Agora sim a gente fala sobre a prova de vida, viu gente? Porque a prova de vida está suspensa até o final deste ano. Quem chega agora trazendo as informações é a Tati Simon. Está de novo suspenso agora até o final do ano a obrigatoriedade de fazer a prova de vida para continuar garantindo benefícios do INSS. Com isso, aposentados e pensionistas não terão seus benefícios suspensos caso não façam o procedimento. A obrigatoriedade da comprovação de que os segurados estão vivos para continuarem recebendo os benefícios previdenciários ficou suspensa desde o início da pandemia e foi retomada em 1º de junho. Mas agora volta a ter a sua obrigatoriedade suspensa. O INSS divulgou um calendário para os segurados fazerem a prova de vida e não terem os benefícios suspensos. Agora, com a nova suspensão, o calendário deixará de valer. No entanto, o próprio INSS informou que os segurados não estão impedidos de fazer a prova de vida mesmo que a obrigatoriedade esteja suspensa até dezembro deste ano. Os estados com maior número de segurados que ainda não fizeram a prova de vida são São Paulo, Minas Gerais e Bahia. São quase um milhão no estado paulista, mais de 570 mil em Minas e quase meio milhão na Bahia. Mato Grosso do Sul possui pouco mais de 52 mil segurados que devam fazer a prova de vida. Para fazer a prova de vida digital é possível usando os aplicativos meu.gov.br ou pelo meu INSS. O acesso é feito por biometria facial e, ao logar, o segurado saberá se está apto a fazer a prova de vida por biometria. Se não estiver, terá que ir até a sua agência bancária para realizar o procedimento. A prova de vida é obrigatória para aposentados e pensionistas que recebem benefícios por meio de conta corrente, poupança ou cartão magnético. O procedimento serve para evitar fraudes e garante a manutenção do pagamento.